Boa tarde. Tá chovendo? Não, tá ventando. Um ventinho especial. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acordei às 10 horas da manhã. Fui dormir às 4 da manhã. E eu vou falar um negócio pra vocês. Acordei, primeiro num susto. Porque eu tava abrindo meus pacotinhos de compra tão legalzinho. Que eu dou mó valorzinho a abrir. Aí quando pensa que não, o cacá me chega e me dá um susto. Bom dia, meu amor. Parabéns. Que susto. Enfim, ele falou assim, vamos tomar café da manhã? Espera aí. Quando eu abro a porta do quarto. Um caminho de pétala de rosa. Um cartaz mandando eu seguir adiante. Porque tinha surpresas pra mim. E aí fui. Desci no elevador, surpresa. Quando eu abro a porta do elevador. Travo os meus filhos. O cartaz deles. Enfim, foi muito. Eu chorei. Mas chorei essa cara aqui. Feia que vocês estão vendo. É porque eu já chorei normal, não. Hoje eu já chorei. Igual uma criança. Mas vou ficar bonita, viu? Mais tarde eu me organizo e... Vou ficar bem. Aí desci. Aí tava... Um monte de gente aqui que eu amo. Aí... Tava meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha. Meus funcionários. A Pathy que trabalha comigo. Aí tava a Chile, o Albertão. Aí a minha cunhada, Ana Paula, que veio de Fortaleza com a família. Foi muito maravilhoso. E aí... Aí tinha se escrito. Que tinha três presentes. Que eu tinha que ir a... Escolher. O número um, o número dois e o número três. Aí... Um dos presentes que eu ganhei foi esse aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Esse diamante. Mais lindo, não. Normal, não. Lindo. Um outro presente que eu ganhei... Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só o que o meu marido me deu. Também. Fora essa né. Esse aqui... É o meu maior presente da vida. E aí, Megada? E esse aqui foi meu outro presente. Ele me deu essa Porsche. De aniversário. E eu achei linda. E ele sabe que eu amo essa cor. E olha lá. Olha que linda. Não, e esse cinto amarelo? Olha um negócio maravilhoso. Ó. Minha cara. Diga aí. A caixinha lá do... Do anel. Tá vendo? Que lindo. Quem vai andar mais nesse carro? Você ou eu? Eu. Lindo, né, gente? Eu amei. Eu amei. Lindo, né? Muito feliz. Glória a Deus por isso. Isso é a mão de Deus sobre a minha vida. Olha lá. Que lindo. E aí, tem alguns presentes que eu também já ganhei hoje. Que eu amei também. Que é assim, né? A gente ganha. E ganha o da turma também. Que eu trouxe. Ah, vamos mostrar umas flores aqui que chegaram pra mim. Que eu quero agradecer. Fundo meu coração também. Gente, vamos ver quem mandou pra mim. Primeiro essa. Quem mandou essas flores lindas para mim? Ajuda aqui, amiga Pátria. Ah, não. Que coisa linda. Toda a família Bovi. Ah, gente. Eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês são incríveis. Muito obrigada. Uma coisa linda. Até mais, tá? Olha só. Esse buquê aqui. Uau. Que coisa linda. Maravilhosa. Ah, já tá dizendo quem mandou. E eu que tenho orgulho de ser embaixadora dessa família linda. Três corações. Muito obrigada pelo carinho. Aqui, gente. Que cartinha linda. Ó. Ó mesmo. Ah, turma da Maravieixa mandou pra mim. Coisa linda. Ah, gente. Meus queridos. Muito obrigada. Mandaram uns tocinhos, eu acredito, aqui pra mim. Ah, um bolinho de coco maravilhoso. Não, foi tão bom. Não, foi esse aqui o meu. Que maravilhoso. Obrigada, gente. Você verece todas as rosas. Ai, eu te amo. Gente, essa tia minha é uma graça. Ela chegou pra comemorar aqui o meu aniversário. Aquela que, vocês sabem, né? Aquela que me apresentou. Eu ia ficar abraçada. Pode dizer que ela é muito preciosa, muito especial. Que eu amo muito. Ó, fica muito preciosa. Essa é a minha. A minha é essa. Essa é a da Juliana. Essa que foi o Juliano mandou. Juliano mandou. E a Ana Júlia. Ah, eu amo meus amigos queridos. E o João. E a Ana Clara. E os meus bebês também. E o Caetano. Obrigada. Essa família linda que eu amo. Obrigada, meus amores. Aí, ó. Esse buquê aqui. Esse buquê aqui. Quem me presenteou foi quem? Lindo. O amor da minha vida. E aí, minha gata? O melhor presente da minha vida. Te amo. Te amo mais, lindo. Tem mais um aquele de uma amiga querida que me mandou. Amiga. Você é muito preciosa com a minha vida. Muito obrigada. Por tudo. Te amo, tá? Coisa linda. Tô gostando da minha rosinha. Tô gostando de você. Até o Petrônio veio, gente. Dá um oi pro meu seguidor, Petrônio. Esse aqui é um cara sensacional. Diretamente do Ceará. Que a gente ama muito. Ele é casado com a irmã do meu marido. E esse bonitão aqui, ó. É sobrinho do Cacá. Não é lindo, gente? Pensa. Você tá namorando? Tô. Meu Deus do céu. Você que é como falar com uma roupa? Tá vendo a mulher, viu? E essa aqui, ó. É bem hermosão. É gostosa. Ela é top, né, gente? É o seguinte, gente. Eu dei umas 4, 5, 4, 5 lipo. E acabou de fazer mais umas duas. Olha aí, Internacional. Calma, na canhota. Internacionalidade. Agora marca a ideia aí pra ganhar uns pontos. É o correto. É o correto, né? É, eu vou marcar uns pontos aí. Tu viu a postagem que eu fiz pra tu? Vi não, mas vou ver agora. Entende os padres, nem vê. Não, acordei agora. Tô até de cima de uma festa. Vai tá certo. Vou olhar. E aqui é meu passarinho novo. Meu passarinhozinho. Meu passarinho. Meu passarinho da minha tia. Minha tia é a mãe mesmo.